MÚSICA 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 Nossa bandeira, ordem e progresso, verde e amarelo, de um jardim em flor. Lindas estrelas são nossos estados e o azul do céu que Deus consagrou. Franco da paz é a medicina, nossas enfermeiras e o gentil doutor. A estrela grande é o nosso distrito e representa a luz de Jesus Cristo, nascido em Belém no Natal de amor. Salve o roceiro, salve a luz do dia, nosso boia fria, feliz trabalhando. Ilumina os passos da democracia, José e Maria, Senhor soberano. Os labradores sem guerra e sem morte merecem, pois sorte, uma pequena área. Ter sua terra pra viver contente, que esse direito seja urgentemente, Senhor Presidente, a reforma agrária. De Juscelino resta uma mensagem feita em homenagem a Santos Dumont. Linda Brasília que ficou na história, no reino da glória, o pai da viação. A capital da nova esperança que deixou a infância aniversariando. Meu simples vento são faróis de milha, e a luz divina é o sol que brilha. Parabéns Brasília, coração boiano. Parabéns Brasília, coração boiano.